Olá amigos, sejam todos muito bem. Bem-vindos, bancos têm 4 bilhões e 800 milhões de reais à espera de brasileiros. Montante refere-se a contas inativas do FGTS, PIS e ações judiciais. Vejam, bilhões de reais estão esquecidos nos bancos e seus donos sequer sabem que têm dinheiro a receber. O montante vem de cotas e abono salarial do PIS barra PASEP não sacados. De contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, quando não há depósitos há mais de 3 anos. E de causas ganhas na justiça que geraram indenização ou tiveram correções após a sentença e não foram retiradas. Vejam que o dinheiro não é pouco, é cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais. É muita grana. A quantia fica aguardando o resgate do dono, que muitas vezes falece sem receber o que lhe é devido, até por desinformação. Os herdeiros também têm direito a receber os valores. Vejam que existem, pelo menos, como falamos, cerca de 4 bilhões e 830 milhões de reais parados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Inclusive de contas inativas do FGTS. Pessoas que trabalhavam, aposentaram-se, as contas ficaram inativas, porém, depois da aposentadoria, depois que o cidadão sacou todo o seu fundo de garantia, ainda houve depósito. E esse depósito continuou correndo juros e correção monetária. Então é muita grana. Vejam que só o saldo dessas contas do FGTS sem movimentação em 2019, segundo o último balanço publicado no site da Caixa Econômica Federal em setembro de 2020, era de 18,5 milhões de reais, totalizando 55.952 contas. Ou seja, esse dinheiro está parado na Caixa Econômica Federal à espera dos seus donos. E como descobrir se tem algo a receber por conta de uma ação judicial ganha? No caso de um herdeiro, procurar o advogado do falecido. Outro caminho é consultar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Vejam que, com documentos pessoais e a certidão de óbito do cidadão que faleceu, se for o caso, pode-se perguntar ao banco se há depósito judicial. Ou ainda ter o saque autorizado após a habilitação do viúvo ou da viúva e dos filhos menores na vara ou no juizado onde a ação foi iniciada e o pagamento do atrasado autorizado. Vejam que um balanço da Caixa Econômica Federal apontou que 3 milhões de trabalhadores não fizeram o saque do abono do PIS-PASEP 2020-2021 e podem ficar sem o dinheiro, deixando cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais nos cofres públicos. Caso a retirada não seja feita, o dinheiro volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAP. Então, aí está, pessoal. Os bancos têm cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais à espera de brasileiros. Este montante refere-se a contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do PIS-PASEP e de ações judiciais que já foram ganhas, já estão em transitado, em julgado e está à espera dos seus donos ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Muito obrigado a todos! O FGTS O FGTS